Pedrinho Produções, o melhor que tá tendo Lá no copo dela só de brincadeira Novinha quer dar trabalho, patrão assina carteira Chama as amiga pra colar aqui com a gente Tu tá ciente que a vibe é diferente A bunda dela pulsar absurdamente Então liga lá no JS que nó descarrega o frente Sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, 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 sai da minha frente Pulsa, 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 menina maluca Pulsa, vai, pulsa, pulsa, vai Menina maluca EWR, JS Conexão, mil graus Fato problema, senta essa parada aí Então abre espaço pra ela, deixa ela passar WR só tá batida pra ela sentar Bota a mala no copo dela só de brincadeira Não vinha que dar trabalho, patrão assina a carteira Chama as amigas pra colar aqui com a gente Tu tá ciente que a vibe é diferente A borda dela pulsar absurdamente Então liga lá no JS que nó descarrega o frente Sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, 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 sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Chama, chama, dá trabalho numa onda diferente Pusa, 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 P A LINGA